Minha gente, nesta quarta-feira, 7 de setembro, bicentenário da independência, estamos nas ruas de Alagoas e o presidente Bolsonaro nas ruas do Brasil, em defesa de valores como a liberdade. A liberdade de proteger nossas famílias, educar nossos filhos, professar nossos valores e fé e, sobretudo, defender a vida. A nossa luta é por um Estado e uma nação que nos orgulhem com inovação, desenvolvimento, emprego, respeito às liberdades individuais e com um agro cada vez mais forte. São muitos os desafios, mas vocês sabem que nunca me faltaram coragem, capacidade, determinação e, agora, experiência e maturidade. Com fé em Deus e em nosso povo, o Brasil continuará seguindo do rumo certo e vamos transformar Alagoas ao lado de nossa gente. Vamos juntos por Alagoas e pelo Brasil! Falou, Alagoas!